A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Você está mesmo Não está bem, não está bem Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá É o que? Não é tudo xe todo não blie b né ai ou ol mal ou dois lados não quanto quanto a Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sess up with me, your ass must do cocaine